Bem-vindos a mais um vídeo do canal NP Entretenimento. Deixe seu like e seu comentário para ajudar, na divulgação. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos ao resumo de Espelho da Vida. Quarta-feira, 24 de outubro. Capítulo 26 Américo tenta se explicar para Cris. Cris se decepciona ao perceber que o pai continua o mesmo mau caráter. Américo garante o que mudou, mas não convence a filha. Isabel tem uma visão na casa de Júlia Castelo. A guardiã observa o desespero de Isabel, que precisa ser contida por Marcelo. Isabel acredita que de meia está impedindo-a de ser feliz. A jornalista se desespera com a experiência traumatizante que teve na casa de Júlia Castelo. Marcelo leva Isabel para casa e ela discute com a mãe. Alain relembra noivado com Isabel, abriga com Felipe e pensa no antigo amor. Pat tenta conseguir informações de Mauro César com Margot. Margot percebe as intenções da sobrinha ao pedir ajuda para estudar com ela. Alain desabafa com Marcelo sem saber que Isabel está ouvindo. Isabel se esconde na casa do advogado e ouve Alain dizer que ficou balançado e voltou a pensar na Is, noiva. Marcelo diz ao amigo que outras pessoas também sofreram com a morte de Felipe. Neuza fura a fila para o teste de elenco. As pessoas protestam, mas Hugo fica sem ter como reagir. Sheila deixa Florzinha com Gerson e a menina chora. Margot estranha uma ausência do faz tudo na pensão. Sheila promete voltar para buscar a filha quando puder. Cris volta à casa de Julia Castelo. A guardiã avisa que Cris conhecerá uma pessoa muito importante de seu passado. Por hoje é só. Obrigada e até o próximo vídeo.